Presidente do Atlético Mineiro fará peregrinação a Cavalho de Belo Horizonte até Aparecida. Jornada terá início na sexta-feira, 25, partindo da Arena MRV, estádio do Galo que tem inauguração prevista para 2023. O presidente do Atlético MG, Sérgio Coelho, irá se juntar a cerca de 30 cavaleiros para uma peregrinação até a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. A jornada terá início na próxima sexta-feira, 25, partindo de Belo Horizonte, na Arena MRV, estádio do Galo que tem inauguração prevista para 2023. A cavalgada surge como uma forma de agradecimento para os títulos da Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, conquistados no primeiro ano de gestão do presidente. Meu objetivo é agradecer por ter tido força e saúde para trabalhar, duro e liderar o Atlético nessas grandes conquistas, afirma Sérgio Coelho. Serão 12 dias de viagem, com passagens por várias localidades, entre elas, Vianópolis, Serra Azul, Crucilândia, Piracema, Morro do Ferro, Capelinha, Capela do Saco, Estação Carrancas, Cruzilha, Cachoeira, Passa 4 e Cachoeira Paulista. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 486 quilômetros. A chegada está prevista para o dia 10 de março.